Meu nome é Natasha Rocha. O meu projeto foi no Natal de 2014. Eu quis arrecadar doações de comida, de roupas, de cobertores, para poder levar na rua, para os sem-tetos, para as famílias mais pobres. Eu me envolvi nesse projeto porque eu sou voluntária em uma ONG. Aí eu pensei, o Natal é uma época linda, uma época que seria uma época de alegria. Então eu queria levar essa alegria para as pessoas que nunca têm. E aí eu decidi fazer esse projeto e a ONG, como eu era voluntária, se engajou junto comigo. E aí a gente conseguiu essas doações para levar para o pessoal aqui no Rio de Janeiro. Eu decidi ser voluntária porque, desde pequena, eu sempre quis ajudar muitas pessoas. Eu sempre vi muito amor nas pessoas. Porque eu acho que é muito importante você ajudar o próximo. Porque não é nem questão de você, se um dia você precisar, você também vai querer ser ajudado. Mas porque todo mundo merece um pouco de amor. O recado que eu tenho para dar para a galera, para quem está assistindo esse vídeo, é que deem amor. Porque as pessoas precisam de amor. E aí E aí E aí